Olá pessoal, beleza? Amor Valentim, tudo bem com vocês? Hoje no dia 5 de novembro, o ano está acabando de 2020, às 20 horas e 48 minutos, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vocês aí pelo grupo Criadores de Canais Unidos do Brasil no Facebook, ou se eu colocar no YouTube, também para a galera do YouTube, estarei disponível, quer dizer, não estarei bem disponível, estará disponível esse vídeo, mas a live já terá ocorrido, se caso você estiver assistindo pelo YouTube. Então peço a gentileza até de não me enviar dúvidas no YouTube, porque a live já ocorreu, fechado sim? Combinados? Assista até o fim, porque de repente surge alguma dúvida que seja a sua, ou vocês não tenham dúvidas, mas talvez eu fale alguma coisa que clareie alguma situação, não é assim? Já que a gente não sabe de tudo, então de repente eu fale uma palavra que possa mudar o entendimento de alguma coisa. Sena, boa noite. Robertson Ambrosio, boa noite. Então vamos chegando aí, por gentileza, bateu um papex. Não vale a pena sofrer. O que passou, o que passou, o que passou? Marco Aurélio Rodrigues. Boa noite, tudo bem? Como é que vão as coisas aí? Colocar assim, né? Não vale a pena sofrer. Estou compondo uma música aí, aí estou aqui decorando o refrão. A maioria das músicas que eu já compus na minha vida, eu comecei pelo refrão. Fabiano Ferrari Alves, boa noite. Tiago Bernardo Campos, lá de Curvelo. Obrigado, pessoal de Curvelo aí. Valeu demais. Fiquei até carioca. Rafael Caroni, um abraço. Tudo bom? Boa noite, legal? Como é que vão as coisas aí? Vamos chegando, povo? Vamos chegando. Só para bater um papo mesmo, trocar uma ideia sobre a vida. Se der tempo, a gente fala sobre Canário. Márcio Fermiano, boa noite. Lá de Indaiatuba. André Luiz, mestre Uaua. Sena, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? E com você? Tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pelo um passado de dor. Luciano Silva, boa noite. Alguns dos meus canários surgiram caroços na cabeça, nas patas. Tem que ver de perto, né? Pode ser algo fatality. Ou pode ser um, sei lá, um cistozinho. Mas tem que ver de perto. Sempre a gente tem que analisar de perto, não é isso? E mesmo quando a gente analisa de perto, às vezes nós vamos precisar de um veterinário bom. E talvez o veterinário vá precisar até de um laboratório. Então o negócio é bem mais embaixo, não é assim? Se você for perguntar num grupo de WhatsApp, esses caroços na cabeça, nas patas, você vai ouvir umas 70 respostas diferentes. Nossa, todo mundo vai se esmarque, sabe? Ah, isso aí é estaflococos. Não, isso aí é boba. Não, isso aí é fungo. Não, isso aí é pena encruada. Aí o pessoal, todo mundo é veterinário no grupo de WhatsApp. A não ser aqueles que já são veterinários, né? Mas exceto os veterinários, tá cheio de pseudo veterinário. Então, eu por questão de ética e amadurecimento, se eu não sei, digo que não sei. Como diz aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Marco Aurélio, estou com um canário macho com a cloaca inchada em demasia. Gostaria de orientação? Ué, ele não estaria pronto para reprodução? A cloaca dele, a base está bem inchada, o canário não está animado, cantando para fêmea ou animado com fêmeas. De repente, a cloaca dele está super mega hiper pronta. Talvez seja. Hoje, eu por exemplo, eu tenho o primeiro urucum da minha vida, é um urucum 2017. Foi o primeiro que eu comprei com uma fêmea portadora. Cara, a cloaca dele, quase uma bolota assim, não é cloaca como você vê normalmente. Enxadaça mesmo. E o bichinho é pouco uma fêmea e pode colocar 15 fêmeas que o bichinho dá conta. Não sei se é o caso do seu. Analisa com cuidado, talvez mostre a um criador experiente para ver se aquela cloaca está em sua normalidade, ok? Ou um veterinário, se você estiver por perto especializado em ácido, vai falar, não, isso aqui é uma cloaca normal de um macho que está pronto para reprodução. Hélio Neto, boa noite. Criação esse ano aqui não está sendo boa, mas estamos aí sem perder o ano. Igual a tua música. Não vale a pena. Cara, olha, a gente não pode se vitimizar na vida. Vitimizar. Eu aprendi. Hoje eu coloquei na minha cabeça. Nunca mais quero me vitimizar. Eu posso até um dia vitimizar. Talvez fora do meu controle. Mas eu quero não mais me vitimizar. O que ocorreu esse ano foi terrível na minha criação. Mas assim, não, foi terrível, mas eu aprendi, cara. Sabe? Para ninguém ficar com dó. Não quero que ninguém fique com dó. Acontece comigo, acontece com outro... Porque assim, se ficar com dó de mim, nós vamos menosprezar outros criadores que tiveram um problema pior. Mas por que eu fico com dó do Valentim e não fico com o do outro para... Sabe? Vamos solidarizar com todos. Eu não tenho privilégio de nada. Aliás, eu prefiro servir do que ser servido. E isso não tem nada a ver com religião. Isso sou eu, o ser humano. Prefiro servir, me doar as pessoas do que me doarem coisas. Apesar que se me doar também, para doar, gente. Para doar, não tem problema, não. Mas se eu tiver que tirar o pouquinho que eu tenho para ajudar alguém, eu tirarei, com certeza. Em relação à música, eu vou pegar o violão. Eu estou amadurecendo. Amadurecendo. Senhora, curiosidade, quando você tinha canário à venda, você fazia envio para outros estados? Sempre faço. Na realidade, eu terceirizo isso. Então, Fortaleza, Campina Grande, São Paulo, Rio de Janeiro. Sempre que eu mando canários para qualquer lugar do Brasil, o Luciano Corrêa, meu amigo, criador também, é que faz essas entregas para mim. Ele vem na minha casa, busca, e é isso aí. Marco Aurélio, já adquiri. Ele é assim, Valentim, está muito inchada. Leve para um criador, um veterinário, ver de perto, porque eu estou aqui do outro lado, não faço nem ideia. Tá bom? Nivaldo Ferreira, boa noite. Você acha que a exposição de Canários e Itati vai ser bom ano que vem? Você fala, vai ser bom em qual sentido, Nivaldo? Primeiro tem que saber se vai ter, né? E se tiver, vai ser bom? Mas você diz em qual aspecto de bom? José Moreira do Prado Neto, boa noite. Não vale a pena sofrer Por um passado de dor Agora é com você O que passou, passou Esse é o refrão que eu polei, né? Agora eu quero ver se eu faço pelo menos uma estrofe ou duas. Fiz a harmonia, ficou legal. Fiz a harmonia, ficou legal. É, esse tour que eu fiz aqui agora pode entrar na música. Vou pensar se eu vou pôr isso na música. Luciano Silva, Criar o Canários há mais de 20 anos e depois das suas lives descobri que não sei nada de criação. Belo Jardim, Pernambuco, é isso? Ô cara, não se sinta assim não. Não é o tempo de criação necessariamente que faz o bom criador. E sim, o esforço que ele teve nesse intervalo de tempo de criação. Então vejam bem, se tem um rapaz que começa a criar um ano e se dedica a estudar e está cabuloso, com certeza vai saber muito mais do que aqueles que têm 80 anos de criação de Canários, que não se dedicaram a estudar, pregar a bunda na cadeira, ler livros, ler artigos, visitar Canaris, visitar exposições, e por aí vai. Conversar com veterinário, zootecnista, biólogo. Talvez o rapaz ou a moça comece já frenético. Porque hoje é muito mais fácil você obter conhecimento do que 20 anos atrás, quando você iniciou. Imagina só que em 2007, quando eu comecei com Canários de Raça, não tinha um vídeo no YouTube, nem sei se tinha um YouTube, né? Não sei se tinha. YouTube é de quê? 2005, 2005? Mas eu não via vídeos como os meus e de outras pessoas que vieram depois de mim. Não via. Livros? Era complicado, cara. Conseguir livros. Tinham livros muito antigos, mas até tem uns aqui que um juiz me emprestou. O juiz Rodair. E os livros da Eliane Seixas, eu nem sabia quem que eram os autores. Então hoje, o que era manual de julgamento da FOB? O que era FOB? O que era clube de Canários? O que era farinhada? O que era ração estrusada? O que era um pellet? O que era um grite mineral? Não se tinha muito disso, né? Então, modernizou-se muito, principalmente na questão da nutrição. Quem falar mal de farinhada, falar mal de ração estrusada, falar mal dos pellets, falar mal de grite mineral, tá atrasadão no tempo, parou no tempo, tá um dinossauro e não quer tirar a viseira pra entender as coisas, não é? Então, coloque esses caras pra conversarem com o zootecnista, com o veterinário, antes de falar mal de ração estrusada, de farinhada, e por aí vai. Ah, não, tem que criar o canário no natural, no natureba. Eu sou natureba. É só sementes, couve, chicória, maçã, giló, pimentão, ovo cozido, que tem que ter, eu sou da natureba. Cara, você pode ser da natureba, mas aqui, não fica falando mal de quem usa ração estrusada e farinhada e cria sem sementes, por exemplo, sem frutas e verduras e legumes. Aqui, ó, psst, fica quietinho, não entende nada de nutrição ainda, cara, não entende. Esse que é o problema, é dar palpite naquilo que não entende, mas que ouviu dizer. Você pode criar canários sem sementes, ou já há muitos anos que já pode, poderia criar canários sem sementes e com saúde, reproduzindo bem, tranquilex. Então, a gente vai abrindo a mente. Ah, porque meu tataravão ensinou, não sei o que, que meu avô ensinou pro meu pai, que meu pai me ensinou. Tem coisas que são básicas, mas evoluiu. Assim como a nutrição humana, em uma cápsulazinha, você consegue nutrientes que vão funcionar perfeitamente no seu corpo ao invés de colocar o sacolão no prato. Era legal se pudéssemos colocar, mas mesmo que colocássemos o sacolão no prato, ainda a dieta não estaria completa e balanceada. Precisaria de suplementação. É o meu entendimento. cena legal, quando você tiver uns à venda, você pode enviar para o Sobral. Tem aeroporto para carga animal em Sobral? Tem que analisar isso, não é qualquer aeroporto, tem que ter carga animal, tem que ter recebimento para carga animal. Zé Moreira, uma pergunta. A calcula da fêmea está muito pequena. A cloaca da fêmea está muito pequena, como posso... Eu não entendi, José. O que é isso? Coácula da fêmea está muito pequena. Como posso tirar... Tirar o quê? Tirar a cloaca? Ai, meu Deus. Refaz a pergunta para mim, José. Eu não entendi. Deixa eu tentar fazer em menor. Não vale a pena sofrer Por um passado de dor Agora é com você O que passou 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 Sétima maior Passou Passou Se eu tocasse em Ré menor Não vale a pena Nossa, ficou alto Pena sofrer Por um passado de dor Agora é com você O que passou 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 Vai chegar a tempo Vai chegar a tempo Que eu nem vou fazer live Mais Todo mundo já está Sabendo tudo Aí que é bom Aí eu que vou participar Da live dos senhores Para aprender Sena Para os meus canais Forneço apenas Ao Piste Níger E CC2030 Tá bom? Um grit mineral Aí cairia bem Um grit mineral Pode ser Já que você usa Biotron A Biolito 150 Da Biotron É a que eu tenho usado Agora Grit mineral A vida inteira O ano inteiro Agora tem que saber Essa combinação De Alpiste Com Níger Qual que é a proporção De Alpiste Com Níger Se você criasse Só com o CC2030 Já estava Completo Balanceado Alpiste Níger É como se fosse Um aperitivo A meu ver A meu ver Estou pensando Em criar 100 sementes O ano que vem Depois eu conto Para os senhores Josiane E aí Gessé É um casal Né? Boa noite Você sempre Deu farinhada CC2030 Vitamina E mistura Que vitamina É essa? De vez em quando Colocam as folhas De couve cozido O que você acha? Eu estou curioso Saber o seguinte Vitamina CC2030 Vírgula Vitamina E mistura Eu estou curioso Saber Essa vitamina Do que se trata? Marcelo Ferreira Boa noite E se eu Tocasse Em Si menor Não vale a pena Sofrer Não vale a pena Sofrer Por um passado De dor Agora é com você O que passou Passou O que passou Passou O que passou Passou Vamos lá José Moreira A pena Você fala que A pena Em volta As penas Em volta Da cloaca Está muito É isso? É Pode cortar Em volta Com muito cuidado Para não furar E machucar A fêmea Ok Aroldo Dorado Boa noite Posso colocar Níger Na Savo A Co Pode Não vejo necessidade Mas pode Coloca pouco Também Porque Níger É muita gordura Então não vejo necessidade De colocar muito Níger A quantidade de gordura Ali é muito grande Então Mas a gente tem que ver Outra coisa Você já dá Mistura de sementes Porque na mistura De sementes Já tem Níger Na Savo A Co Eu recomendaria Você misturar Com o CC2030 Ou pôr Ração extrusada Não sei Valente Eu posso umedecer A ração extrusada E misturar Na Savo A Co Pode Olha que interessante Então por exemplo Se você usa Uma extrusada Já que é Savo A Co Biotron Você usa por exemplo A Bioclassique Você pode colocar Um pouquinho de água Nela Deixar no potezinho Cobre um pouquinho Deixa 10 minutos Para ela absorver Depois você joga Na Savo A Co E mistura Fica legal Fica como se fosse Uma Germinex Germinex No sentido assim De Extrusado Umedecido Zé Moreiro Tá Você pode cortar Entra lá no Youtube Dito assim Samuel Valentim Como cortar As penas Em volta Da cloaca Eu tenho um vídeo Antigo Sobre isso Como cortar As penas Em volta Da cloaca Beleza Já está lá Certinho Cabrale Boa noite Tudo bom Esqueci de falar Do Frit Ah do Grit Grit né Frit Eu estou assim Frit O que é Frit Níger 70 dezembro 100 Tá bom Tá bom Tá beleza E Cabralo Zero filhotes Mas ano que vem Você vai ter uns 500 filhotes O Gessé Possivelmente Eu compro Pronto Amarelo É amarelo Essa vitamina Não Dispensa Isso Cara Não Dispensa Dispensa Aquelas que vem Com canjiquinha Com sementes Não Dispensa Nunca mais na sua vida Farinhada Completa e balanceada De preferência A farinhada Que já vem com ovos Se você é 20-30 Vem com ovos Não precisa nem De cozinhar ovo E você não precisa Essa amarela aí Não Não Isso aí Nossa Não passa nem perto Seu canarinho Não deixa nem passar Na porta Por favor A gente usava isso Quando criava pé duro Que a gente não sabia Sobre farinhada Isso aí já passou A gente não usa mais não Ah mas eles gostam Mas não é nutritivo Cara Passarinho gosta De um tanto de coisa Mas nós temos que ter A responsabilidade Em saber o que é bom Para eles Ok Eu estava vendo Um vídeo aí Um colega me mandou De um cara Que é criação natureba De canário Aí ele fala assim Tem que criar com maçã Com giló Com não sei o que Mas ele está esquecendo De avisar o público dele Não sei se você vai assistir Minha live Jovem Nada contra você não Bacana Você está até ajudando Mas avisar o seu público Que tem que higienizar As frutas, verduras e legumes Senão a galerinha Sai comprando sacolão E tacando na gaiola E cheio de agrotóxico Ok Por isso que eu nem dou Fruta, verduras e legumes E já estou saindo De sementes também Para ver se melhora A saúde dos bichos Não fica só indicando Fruta, legumes Giló Comer Ensina A limpar Pelo menos Ensina a limpar Tem que pôr lá Água sanitária Não sei o que é Que você tem que deixar De molho Altas paradas Olha a trabalheira Do caramba E até quem tem Horta em casa Que não põe remédio Tem que higienizar também Tanto para você consumir Tanto para os seus canários Consumir Marco Aurélio Eu só tenho Grupo de venda Eu não tenho Grupo de discussão No whatsapp Porque Não tem nem tempo Então Grupo de venda Eu tenho Para quem buscar Aqui em Belo Horizonte Minas Gerais Pode entrar No meu grupo de vendas Se buscar no meu canário Em Belo Horizonte Eu não participo De grupo de whatsapp Discussão Nem 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 Pode ser De um amigão Não fala Não cara Não me põe não Bilhões de mensagens Por dia Aí às vezes Aparece um que quer saber Mais do que o outro Todo mundo é veterinário Dando altas dicas erradas E a gente quer lá Tentar corrigir Eles falam que a gente é metido Então já tive Experiências frustrantes Com grupo de whatsapp Nem estou fora Luciano Valentim Por que você não faz Um curso online Para criadores iniciantes Farei Ano que vem Na reprodução do ano que vem Farei Tá bom Espero estar vivo Até lá para fazer É Aproveita essas dúvidas Marco Aurélio Manda tudo aqui na live Velho A cadê Mostra aí o caderno Cheio de dúvida Eu vou respondendo aqui Ô Cabral Depois Nem Nem Nunca toquei essa música Depois Eu estou só brincando Aqui mesmo Eu estou compondo Uma música minha Se eu estou compondo É minha Eu estou compondo Uma música E fiz o refrão Aí fui mostrar Para uma amiga Da live Fiquei com o violão E rimou David Davi Não Davi Fala Samuel Como tratar A casca nos pés Dos canários A sarna nos pés O pessoal trabalha É com dolemil Ou com ivermectina Isso aqui é muito forte Ivermectina Passar no bicho Eu estava vendo um vídeo De um veterinário Falando que essa dose Nunca mais vou recomendar isso Uma gotícula Daquela de seringa De insulina Corresponde A mais de 400% Da dose Que tinha que ter um canário Nunca mais eu faço isso Gente É tanta burrada Que a gente fala Pingar Ivermectina Para que gente Desgrila Nossa Aí eu estou abrindo Mais minha mente Sobre isso Mas essa casca aí Você pode utilizar O dolemil 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 Mil Do 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 Além da CC2030 Mistura Me indica Mais nada Grite mineral Mistura de semente CC2030 Água limpa Trocar todos os dias Não precisa de mais nada Agora se você quiser Fazer uma farinhada Umedecida CC2030 Com a sabor Cor Eu indico Que também é da mesma marca Da CC2030 Fábio Henrique Boa noite O filhote irá nascer Pode nascer Sem pinta preta Tudo é possível A gente não sabe O último nasceu Com pinta preta Então pode acontecer sim Pode acontecer que não Aguardar e ver Geralmente A fêmea Que dá Filhote com pinta preta Às vezes Mesmo tratada Com clavulinha Moxilina Ela continua dando Filhotes com pinta preta Acontece Falou Marco Aurélio Manda tudo aqui pra nós Manda aí 233 bilhões De perguntas Que eu respondo Por isso que eu faço live Porque aí eu respondo aqui Pra não ter que participar De grupos de discussão Nada Aí a gente concentra aqui Luciano Um abraço pro Fernando Eu vou mandar um abraço Para o Luciano Também vou mandar um abraço Para o seu filho Fernando Para o seu filho Fernando Valeu Fernando Pedro Pedro Bernardo Após acabar a temporada Da criação O que devo dar Para o Canário Dar aquela levantada Dos machos Eu Só alimentação Higiene Amor Mínimo de estresse possível A mesma alimentação Tranquilex Nada de remédio Nada de De polivitamínico Na água Nada disso A dieta Tá ali Ainda mais na muda Cara Na muda O que eu menos faço É estressar bicho Não tira a gaiola Do lugar Nada Deixa quietinho lá Tranquilão Para não estressar Arrudo Nossa Valentim Tá muito difícil Criar os canários As farinhadas Estão muito caras Aqui em Barreto 20 reais E a mistura de sementes Ao piche Quanto que tá Porque assim Não tô falando de você Mas tem gente Que tá reclamando Do valor das farinhadas Estrusadas Mas tá pagando também Um valor bem alto Nas sementes Então Estão elas por elas Agora O mais fácil É você comprar No site Comercialpenafirme.com .br Talvez tenha um preço Legal Não sei como é que tá lá E fazer uma compra grande Uma compra grande De uma vez Pro ano inteiro Você pega lá Sei lá Mil reais Quanto você vai gastar No ano Ah eu gasto Tantos quilos De farinhada Tanta estrusada Já compra tudo A validade É um ano E deixa estocadinho Lá A não ser que você Queira esperar Os preços abaixarem A economia Dar uma melhorada Porque tudo aumentou Cara Olha o preço Do alpiche Então é isso aí Temos que lidar Com Isso é política Tudo é política Os preços Os tabelamentos De preços Tudo política A política Faz parte Da nossa vida Desde a hora Que a gente acorda Até a hora Que a gente vai dormir Sempre política Marco Aurélio Não dá pra mandar A foto Não Você pode mandar No grupo E me mencionar Ver se fica azulzinho Pra eu ver Tá bom Lores Mabarroso Acho que é a primeira vez Que eu leio Lores Mabarroso Na live Boa noite Peguei uma canária De um amigo E ela só fica Chocando Chocando perna Coloquei os dois Coloquei dois machos Já não aceita Ô Lores Mas não entendi Ela fica chocando Perna O que seria Chocando perna Eu não entendi Me esclarece aí Por favor Marco Aurélio Acredito que seja Alguma patologia Pois é Talvez eu desconheça Também Coloca lá no grupo E a gente vê Com prisão De vendre Difícil De pv Ah Qual que é a dieta Que você tem dado Marco Aurélio É como se estivesse Acumulando fezes É isso Você acha que não Tá soltando fezes O canário Tá espertinho Ou tá encorujado Com penas eriçadas E magro Deus e mar Boa noite Alex E Gleiciene Boa noite Minha canária Está com a cloaca Toda suja de fezes Tipo molhada Cara Pode ser um tanto De doença aí Pode ser Coxidiose Por exemplo Se tiver com a diarreia Com a diarreia esbranquiçada Geralmente Coxidiose Muitos sintomas Mas eu não entendo muito De doenças Então fica difícil Lógico que assim Quando o canário Está doente A gente separa Deixa no lugar quietinho Tira longe dos outros Para avaliarmos Com veterinário Ou com criador experiente Para dar uma olhada Não é isso Ou a gente estudar Por conta própria E achar a causa Sem ficar dando remédio Que os outros falam Você mesmo estudar Procurar por aí E ver Ou um veterinário Especializado em aves Ou um criador experiente Para ver de perto Beleza? Porque esse sintoma Do Alex aí Que o Alex está vendo No canário Na canária Pode ser um tanto Pode ser um tanto de coisa Fungo, bactérias, vírus Pode ser um sintoma De tanto de coisa E não dá para eu falar O que é Porque senão Vou acabar te atrapalhando Ao invés de ajudar Sena, boa noite Itabarata, ração Onde eu moro Vinte e trinta e trinta e trinta e cinco Savó Savó quarenta e cinco Não, né? Savó é mais Porque o pacote Cinco quilos Da Savó Quarenta e cinco reais Você me fala Que está Doação, né? Savó em Belo Horizonte Está setenta e cinco reais O valor mais em conta Pacotão de cinco quilos Setenta e cinco reais E a CC vinte e trinta Sessenta e cinco reais O pacotão de cinco quilos O Wesley Araújo Boa noite Minha feira Pôr cinco ovos Seis dias depois Fiz a ovoscopia Me parecia Que estavam vivos Mas no décimo dia Fiz de novo E só tinha um vivo Esperei até o décimo quinto dia Não nasceu Fui ver Tinha morrido Pesquisei E vi que excesso de seleno Pode causar a morte É Eu apliquei É sim Excesso de ferro Excesso de mineral Excesso de vitaminas Pode sim causar Problemas, gente Não sei Como é que a gente chama? O Wesley Não sei pra que Ficar dando esses negócios De avitrim De não sei o que Com todo respeito A avitrim A farinhada Já contém tudo O que o canário precisa Uma boa farinhada Uma boa estrusada Já contém tudo O que o canário precisa A gente não precisa Ficar suplementando A avitrim cálcio Pra quê? A avitrim ferro A avitrim vitamina E A avitrim reprodução Pra quê? Tá tudo na farinhada Estrusar Não é? Fábio Zé Ferino Boa noite Fábio Henrique Mensagem é grande Quando eu fui comprar Meu canalho Ele era um pé duro Mas não sabia E o cara tava me falando Que era de raça Valia 150 reais E que se desse Cantaxantina Iria ficar vermelhinho Sem contar que Diz que o canário Tava começando a cantar Levei para casa O canário não deu um pio Por meses Aí começou a gorgear Agora é o melhor Que eu tenho Aí vi que Vi quem? O termo pra esses caras É guru Desde então Se eu for vender canário Vou ser honesto E falar as verdades Quem é o pai Quem é a mãe Tem que ser honesto Com certeza Meu amigo Fábio Olha Essa questão da ética Eu ainda quero fazer Um artigo Sobre ética Na canaricultura Ética Na canaricultura É o que eu tenho aprendido Não vão só pelo dinheiro Pelo amor de Deus Aliás Nada pelo dinheiro Eu comercializo canário Já há 3 anos Eu crio canário Há 14 Mas eu comecei Comercializar mesmo Há 3 anos E por eu já ter Essa fama na internet Redes sociais Eu recebo visita Todos os dias Mas tem dia Que é muita visita Pessoas me procurando No whatsapp O tempo inteiro Para comprar canários Aquela coisa Então Vem pessoas assim Que não sabem Nem o que é canário Eu quero um passarinho Fiquei sabendo Que você queria passarinho A pessoa me liga Eu me chamo No whatsapp do nada Moço Você tem passarinho Para venda Primeira coisa que eu falo Boa tarde Tudo bem com você Ou bom dia Primeiro tem que cumprimentar Aí a pessoa fica assim Você tem passarinho Eu falei Você não vai me cumprimentar Não? Porque eu sou chato O mínimo que a gente Tem que ter educação A pessoa Desculpa Bom dia Boa tarde Boa noite O senhor tem passarinho Para venda Agora eu vou começar A conversar Porque agora Me cumprimentou Então beleza Eu falo Qual passarinho Porque existem Várias espécies De passarinho Ah Uns amarelinhos Que a gente vê Em casa De ração Fala Canário Doméstico É Canário Doméstico Bom Bom Eu tenho Tais 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 Aí a pessoa Vem conhecer Eu sempre chamo Para conhecer Acho legal A pessoa Vê de perto Tem uns que Mandam taxistas Que não podem vir Confiam na minha palavra Então Mais ainda A ética aplicada Confiar na palavra Sem ver o canário Então somente Por saber Que eu crio Canários Gente Se o bicho Está doente Fala que está doente Eu por exemplo Já passei Canários Com enfermidades Mas falando Que estava Com enfermidade Falei com a pessoa O tratamento É esse Você quer levar O bicho Que Tá bom Foi sabendo Olha Esse A pessoa gostou Do bicho Eu falei Esse bicho aqui É espetacular Eu estou tratando Para isso Não sei se vai recuperar Você quer levar Quero levar Então assim Joga limpo Porque depois Não vem De mimimi Na sua cabeça Falando assim Igual um que Deixou de pagar Uns canários E o valor muito alto Falou assim Achei que você era Meu amigo Porque você me vendeu Canário E acabou com o meu plantel Eu falei Eu te avisei Eu te falei O problema Eu te falei O tratamento Aí fui dando Prints no WhatsApp Falei Tá aí Eu não sou seu amigo Você ficava horas e horas Escolhendo canários No meu canarinho Enquanto eu estava Fazendo outras coisas Ficava duas, três horas No outro canarinho Escolhendo Pegava o canário Colocava na gaiola Fora do canarinho Olhava se estava cantando Ou não Agora você não vai me pagar? Bem É assim gente Não tem como É complicado Mesmo sendo honesto A gente passa por isso Mas quem perde É essa pessoa Não sou eu Deus e Mar Samuel Quanto tempo dura a muda? Em torno de um mês e meio Dois meses Alguma medicação? Alimentação Com certeza Você falou Dá alguma medicação Alimentação? Sim Tem que ter alimentação Obviamente Não é Deus e Mar Medicamento? Qual de medicamento? Só se o canário Estiver doente Qual que é a doença? A gente só dá remédio Se tiver doente Ou com sintoma Ou alguma coisa Não existe esse negócio De dar remédio preventivo Pra mim não existe Ah vou dar Ivomec Pra prevenir Ô gente Passamos da hora De abrir a mente Sobre isso Vou dar Ivomec Pra prevenir E ainda dá uma dose Altíssima pro bicho Tá bom Vocês acham que eu tomo Remédio pra prevenir doença? Não Eu como bem Dormo bem Faço atividade física Pra prevenir doenças Eu vou ficar tomando Antibiótico pra prevenir Antifúngico Não Aí eu vou criar resistência E quando eu tiver doente Mesmo Não vai ter remédio Pode morrer Valentim Não tem remédio pra você não Você tomou tanta coisa Pra prevenir Aí você dá pro canário Ivomec Não sei o que Amoxilina Tudo É preventivo Preventivo Ai 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 Aroldo Aqui em Barreto Preso da mistura 9,50 É Antes deveria ser o que? Uns 7 reais 6,50 Fábio e Samuel Já vou começar a comprar Ração estrusada E eu Já comecei a adaptar Meus bichos Com estrusada Farinhada Pro ano que vem Não ter que dar mistura De sementes Nem ao piche Nem um nigerzinho Sequer Já sei Como posso fazer mistura Umedecida e sabor Põe meio a meio Pega uma balança Messa Meio de Quanto você gasta por dia? Vamos supor que você gaste 100 gramas por dia De farinhada umedecida 50 gramas de sabor Cor 50 gramas de CC2030 Mistura Coloca água Mistura bem Deixa ele ficar bem Bem molhadinho Dá uns 10 minutos Para absorver Mistura de novo E fornece Tranplex Macora Ele é um canário Muito esperto Pois é cara Coloca lá E vamos ver Se alguém pode ajudar Se você me tente Tal piche Pepino Cozido Pois é É Uma dieta Que em tese Não daria prisão De ventre Ao meu ver Mas cada canário É um canário É um universo Em si mesmo Então Não é robô Não quer dizer Que todos os canários Que vão ter essa dieta Vão ficar saudáveis Ou não Pode adoecer Normalmente É igual eu Eu como bem Durmo bem Qualquer hora Eu posso ficar doente Também Genética Sérgio Massa Vou dar couve Maçã Ovo cozido Farinhado Para os filhotes Que acha Eu preferia Preferiria Que se desse sabor Cor Com CC2030 Umedecida Se você usa sementes Deixa sementes Grite mineral E água Preciso Preciso de mais nada Não preciso de cozinhar ovo Não preciso de De couve Maçã Preciso de nada disso Eu sou bem mais prático E eu penso até Ser mais seguro Fábio Homem do céu Subiu tudo É Os preços subiram Isso aí Comprou Comprei por 50 reais Mas o cara falou Que valei 150 Tem que ser honesto Falar da procedência Mostrar o pai A mãe Mas é raro O criador Fazer isso Tá raro Você tá eliminando sementes Aos poucos Tem que ser aos poucos Senão os bichos podem sentir Tem que ser honesto Tem que ser honesto Senna, Germinex é um alimento completo e balanceado que serve para... Se você criasse canário só com Germinex e água já estava bom, né? Mas não é o recomendado. A Germinex é um excelente alimento completo e balanceado, bem proteico. Matéria-prima é excepcional e que você fornece, em regra, umedecido ou hidratado. Sinônimos, né? Geralmente para a fêmea é tratado os filhotes ou canários que estão doentes. Na muda, se quiserem, o ano inteiro, se quiserem. Germinex é mais uma opção que se tem de alimentação, tá? Da Megazul, excelente produto. Gente, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu posso falar de qualquer marca aqui e analisar. Mas ano que vem eu quero usar só os produtos da Biotron. Quero usar a mesma matéria-prima. Então, estrusada da Biotron, a CC2030 e sabor cor que são da Biotron, o grit mineral biolito 150 da Biotron. Só água que não vai ser da Biotron. Fábio, eu vi num vídeo, numa live, eu não lembro que você disse que a papa da CC é boa. Realmente tratei um filhote de maritaca, o bicho desenvolveu muito bem. Da CC, você fala da Biotron, né? Ah, tá. A papa também, se é álbum da Biotron, vou usar ano que vem. Vai ser 100% Biotron, exceto a água, que é da Copasa, Minas Gerais. Fábio, eu vi num vídeo. Manda mais, manda mais, só. Vamos lá. Tum, 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 tum Fábio, o que você acha daqueles medicamentos para acelerar a muda? Nossa, ridículo. Acho ridículo. Muda é um processo natural. Não tem que acelerar nada. A vitrine muda, por exemplo. A vitrine muda, eu acho que não é para acelerar, não é? Acho que a vitrine muda... Deixa eu ver o que tem na vitrine muda. Gente, eu não quero briga nenhuma com a vitrine, não, tá? Já usei muita vitrine. Eu só não indico mais. Não é crime falar que a gente não indica. Então, a vitrine muda. Deixa eu ver a composição de a vitrine muda. A gente sempre tem que ter curiosidade em ler os rótulos. Então, vamos lá. A vitrine muda é um suplemento... Quando fala suplemento, eu já falo assim, não precisa, já tem tudo na estrusada, na farinhada. Mas vamos ver. Especificações. Vitaminas A, D e E, complexo B, cálcio e iodo e aminoácidos. Não precisa, tem tudo isso na farinhada, cara. Então, o canário comendo uma farinhada, uma boa estrusada, vai ter lá iodo, cálcio, vitamina E, complexo B, aminoácidos, que são proteínas quebradas, né? O conjunto de aminoácidos forma uma molécula de proteína. Então, nada disso. Ah, eu vou dar a vitrine cálcio, a vitrine E, a vitrine ferro, a vitrine vermífago, a vitrine não sei o quê. Nada, não precisa nada disso. Ah, o polivitamínico, a vitrine... Não, não. A vitrine aminoácidos. Não, não precisa nada disso. Tenta pegar a base. O que está faltando na dieta que você tem que dar a vitrine? Não está faltando nada. Então, por que eu estou dando a vitrine? Um raciocínio? Um raciocínio, sim. Que, a meu ver, é tão simples. Mas, às vezes, alguém precisa de um toque desse para dar uma clareada na mente. Não é assim? Fala, Gleicinho, beleza? Ah, antes aqui, o Fabinho Rodrigues, você toca bem. Valeu, cara! Eu sou músico, já dei aula de música. Acho que eu vou, esse fim de semana, começar a dar aula para uma criança de 10 anos. A mãe falou que vai trazer, que a criança está muito interessada em aprender a tocar violão. Então, vai ser meu primeiro aluno aí, depois de tantos anos. É... Gleicinho, qualquer escala que você quiser no violão. No piano, está mais escala de dó. Mas no violão, meu irmão... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pode ser tudo menor também. Dó, menor, Ré, menor, Mi, menor, Fá, menor, Sol, menor, Lá, menor e Si, menor. Tudo que você quiser, meu irmão. Manda aí. Violão, jamais faz. Haroldo, música evangélica? Eu vou olhar uma que eu gosto aqui, tá? Leandro Carlos, boa noite. Manda um salve para a galera daqui. Brasília! Vou mandar um salve Para Brasília Que coisa linda Vou mandar um salve Para Brasília Que coisa linda Anderson Willis, boa noite. Uma música evangélica Tinha que beber água, né? E aquecer a voz. Não temo mais o mar Pois sim Tanto tempo que eu não canto Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me pegar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Rodrigo Vasconcelos Rodrigo Vasconcelos Chimbrado espanhol Canta em si bemol Si bemol É nóis Si bemol Porque não existe si sustenido, né? Que se eu faço si e d Sustenido Descendo a casa Meio tom Vira dó Então não existe si sustenido Então si maior Eu vou fazer si com nona Si Si bemol Uma casa acima, né? O timbrado espanhol Canta em si bemol É assim que canta, né? Eita! Valdimir Lá de Varginho Um abraço Anderson Eulis Perdi dois canários Que eram filhotes Estavam comendo a mão Pô, velho Que pena, mano Que pena Antônio Carlos Rodrigues Vermífugo você dá? Não Não vejo necessidade nenhuma De dar vermífugos Se os canários Não estiverem Com problemas com vermes Então É uma medicação Que a meu ver Ela é fútil No sentido de que É uma medicação Que tem princípios ativos Não é uma coisa natural A não ser que você Tá dando um vermífugo natural Mas eu vou comprar Um vermífugo Que lá na composição Tem produto químico É químico É laboratorial Aí você vai Dar à toa pro bicho A não ser que O veterinário Diga Ó Está sendo acometido Esse canário Por vermes Então um vermífugo Ah, tal, tá bom Marcos David Branda Só uma boa noite Boa noite Dos casais vermelhos Mosaico Já criou 12 filhotes Nessa temporada Eita Está fazendo Rio de novo Estou em dúvida Se deixo ou não Obrigado Sou seu admirador Já chegando A 90 filhotes Nessa temporada Parabéns Obrigado pela admiração Imagina Eu que agradeço Agora 12 filhotes Em 4 posturas Você quer deixar uma quinta Talvez eu não recomendaria Talvez Talvez assim Se a fêmea botar Depois que a fêmea botar O último ovo Tira o macho E coloque esses ovos Para alguma maceca chocar E descansa o casal Para o ano que vem Pode ser? Anderson e eles É normal morrerem? Não Não é normal nenhum É assim É normal qualquer ser vivo morrer Mas filhote morrer Normal? Depende Se tiver doente É normal morrer Por aquela doença Se tiver desnutrido É normal morrer Pela desnutrição Então assim Esse conceito De é normal morrer É relativo Talvez seja Tão normal morrer Quanto viver Mas depende da situação Clebinho Santos Boa noite A gente não quer Que nenhum filhote morra Nem por isso Deixa de ser normal Um filhote morrer Não é assim? É porque eu sou Meio filosófico Então Esquenta com isso não Tá bem Estava vendo seu vídeo O pessoal te procurando Falando Valentim Meu canal está rouco O que é? Aí você fala O que ele tem? Às vezes as pessoas Acham ruim por isso Por isso Muitos criadores Odeiam Como você Simplesmente Não pode dar a resposta Pronta Mas Você está totalmente Certo Cara Eu vou fazer um vídeo Fábio Amanhã Eu ia fazer hoje Cara Mas me distrai Vou fazer um vídeo Amanhã sobre O canal está rouco O que dá ao canal Eu vou fazer um vídeo Amanhã bem reflexivo Sobre isso Aliás Eu estou para fazer esse vídeo Tem três dias E não fiz ainda Gleissola Ainda bem que você vive de canagem Se fosse cantar Estava enrolado Digo o mesmo De vossa senhoria Eu estou zoando O Gleissim canta bem Viu pessoal O negócio dele é sertanejo Canta bem Ô Gleissim Vamos marcar um dia Vamos escolher uma música Que você fala assim Cara Eu quero cantar essa música A gente gravar E colocar no Youtube Nós vamos ensaiar Nós vamos colocar Vou tentar fazer uma segunda voz Rodrigo Vasconcelos Quando colocam os filhotes Para o voadeiro Alguns criadores Aplicam em Vomec E você faz manejo Nunca e nem farei Não faço Nunca fiz Não faço E nunca farei Gente Depois que eu assisti Um vídeo De um veterinário Falando sobre Vomec E a dosagem Que a gente fica recomendando Nunca mais Ivermectina Que é o que tem no Ivermec Ivermec é o nome comercial Ivermectina Cara Um canário De 30 20 30 gramas Você pode O negócio é feito Para boi Cavalo Caprinos Ovinos Suínos Aí a gente Quer dar uma dose Cara Por exemplo Uma gotícula de Vomec Seja Puron Seja aquele de 1% Ou 0,5% Já é Sei lá 200% a mais Que um canário Precisa Estava vendo o vídeo Desse veterinário Mandei um e-mail Para ele Espero que ele me retorne Que eu quero Aproximá-lo Da canaricultura E quero ficar amigo Desse cara Para ele me ensinar Para ver se podemos Fazer um trabalho juntos Em prol da canaricultura E de seus criadores Porque A gente que está aqui Pobre e mortal Que não tem Estudo científico Não ficou ali 4, 5 anos Numa faculdade Estudando aves Aves O cara é pós-graduado Em aves É mestrado em aves É doutorado em aves E a gente é um pobre mortal Imagine o tanto Que o cara sabe Que a gente não faz nem ideia E a gente está fazendo A nossa criação Detonando os nossos bichos E achando que está fazendo certo Porque o outro criador faz E com ele dá certo Bom, eu não quero ir na cabeça Mais de ninguém Eu quero estudar Pelo menos eu coloquei Isso na minha cabeça Se eu quero fazer coisas No meu canarido Daqui para frente Eu quero fazer consciente E não inconsciente Ou Que outros disseram Para eu fazer Não, eu quero entender Ah, Valentim Mas é tão chato Querer ficar entendendo Então tá bom Então você pode Continuar sendo dominado Mas eu não quero Eu quero dominar Me dominar No conhecimento Eu quero saber O que eu estou fazendo Por que eu estou dando Essa estruzada? Por que eu estou balanceando Essa farinhada com essa? Por que eu estou dando Esse grit? Eu quero entender Essas coisas Será que eu posso? Três posturas? Então Quatro filhotes Em cada postura Ah, deixa a quarta Então Deixa a filha Tratar sozinha Assim que a filha Botar o último ovo Tira o macho Deixa ela cuidar sozinha E pronto Clebinho Valentim Como cantou É um ótimo criador Tá bom Pelo menos alguma coisa Mas um ótimo Também violonista Tá esquecendo Que eu toco E as fêmeas Valentim Como estão os filhotes Sem a maceca Cara, as fêmeas Estão tratando Você acredita? Eu imaginei Pensei assim Poxa Não tenho mais a maceca Será que essas fêmeas Vão tratar? Porque eu sempre pegava Os ovos delas E colocava em pé duro Estão tratando Eu estou impressionado Eu falei Caramba Você está me surpreendendo Porque eu já queria Parar a reprodução Mas eu falei Não, acho que ainda Tem uma rapinha do tacho E estou ficando surpreso Pelo menos Tirar mais uns 20 Filhotes Até dezembro Está bom Se não tiver Tirar nada também Está bom Do mesmo jeito Ih, tem que vitimizar não Amadurecer Entendeu? Estão tratando Marcos, obrigado Obrigado pela dica Toca Ainda vou conhecer Ainda vou conhecer Seu canario Com certeza Está convidado Já Quem me pediu Bruno Gomes Boa noite Passando para pedir A do chatito Tito O cara sumiu O cara sumiu Gente Essa brincadeira Do chatito Tito É um cara que Entrou na live E falando mal de mim Não sei o que Aí Aí eu falei Não, o cara é chatinho Os caras É, o cara é chato Aí eu estava tocando Despacito Despacito Quero respeitar Despacito Aí eu pensei assim A criatividade aqui Rola 24 horas Até quando está dormindo Eu falei É chatito Ele é um chatito É um chatito Tito Ele é um chatito Um chatito Tito Ele é um chatito Um chatito Tito É chatito Aí o Aí o Bruno Gomes gostou Fica, né cara Fica Vou até gravar essa música Será que é alguma gravadora Uma Sony Music lança só essa música eu quero ser milionário só com uma música do chatito tito, tá bom aqui ele cantou de uma música, no Brasil tem vários sabe Henrique quantas posturas é o ideal para as fêmeas não desgastarem essa pergunta é relativa cara, essa pergunta sua dá um vídeo espetacular muito obrigado por essa pergunta vou até te mandar um abraço aqui Fábio Henrique Fábio Henrique vídeo quantas posturas, tô anotando aqui ó, quantas posturas são ideais para uma fêmea cara, que sensacional sua pergunta que me veio na hora assim, um vídeo sobre isso e o macho pode ser mais aproveitado que desgastamento, depende, se o macho tratar, não tratar de filhotes aí ele desgasta menos, o que desgasta muito é o trato de filhotes né para uma fêmea e um macho vou incluir o macho aqui também né muito bem, vou te mandar um abraço lá tá não, Valentim, você não me respondeu não vou responder não, vai ficar pro vídeo é Éber Vinicius, boa noite toca viola dez cordas é mesmo? poxa, velho que bacana, cara acho que eu tocaria viola tranquilamente ah, dá pra inventar um monte de coisa aí nós conselhos fala em timbrado espanhol comprei um canário no meio do ano canários da linhagem paguei 500 reais as pessoas falam que está vendendo muito caro mas a linhagem é excelente ó, as pessoas Rodrigão eu sofri muito com esse negócio de as pessoas falam as pessoas estão falando as pessoas estão dizendo as pessoas disseram as pessoas acham cara, esquece as pessoas o negócio é você é a sua felicidade é a sua alegria que está em jogo é a sua paz as pessoas depois que eu comecei a ignorar tanta coisa das pessoas cara, eu estou feliz demais tão leve tranquilo teve um criador que uma vez mandou um zap assim um áudio assim pra mim ô, Valentim você está ligado você está queimado aí com os criadores né aí eu ouvi ô, Valentim você está ligado que você está queimado aí com os criadores eu parei 10 segundos assim pra pensar na resposta ô, amigão os criadores não me importam o que importa é a minha alegria minha felicidade se eu estou bem se eu estou dormindo bem acordando bem se eu tenho uma casa pra me abrigar se meu pai está bem se meus canários estão bem se o meu canarinho está legal os criadores dos quais não gostam de mim foda-se e mandei tranquilo acabou o cara não mandou mais áudio pra mim então as pessoas deixa pra lá se você quiser pagar 500 mil no canário foda-se é a sua felicidade a sua alegria deixa o que digam deixa o que digam que pense que fale deixa isso pra lá vai tacar o que que tem eu não estou fazendo nada tem você também que pau bateu que mal que mal bateu um papo assim gostoso com alguém deixa que diga que pense que fale deixa isso pra lá e tem vai tacar o que que tem eu não estou fazendo nada tem você também falou com o Léo sobre os cobres tá preparando meu rim é velho ali ali pode preparar todos os rins todos os órgãos coração também vale quanto 50 mil 100 mil um coração saudável pode preparar seu coração também vai bem rir aqui mas ali tem qualidade pra caramba né perguntei o macho pois nem deixo com a fêmea então deixa ele só cruzar ser feliz é bem Vinícius tenho 15 anos já arrebentando tenho 15 anos já arrebentando já é 15 anos você toca você que falou que toca violão de 10 cordas lá viola de 10 cordas o que que é que falou ah eu esqueci Antônio Carlos Rodrigues você já parabenizou a América o que que eu falei ontem na live o América vai eliminar o Corinthians eu falei o meu América Mineira o meu Mequinha Fidazunha Bebe sou guia de folia toca viola para o pessoal pular catira vamos fazer uma parola do Despacito é Valentinho eu vou assistir o vídeo do Valentinho aquele vídeo vídeo de Diozinho eu vou assistir sobre canarinho do Valentinho meu aniversário está chegando aceito um casal de vermelho ele tá doidinho o Fabio Henrique ele tá doidinho tá me pedindo uns canarim uns canarim bem vermelho tá doidinho e aí Vec tudo bom eu tô subindo nada cara fiz live ontem eu tô aparecido é demais Rodrigo aqui no estado do Rio de Janeiro falávamos antigamente que a camisa do América parecia um verde intenso clássico as cores preto e verde né aí tem umas camisas que são verde e branco é o América o único time que mais na minha vida eu fui ao estádio pra assistir foi o América Mineiro eu sou cruzeirense mas fui assistir a América Mineiro porque eu me divirto nos jogos do cruzeiro eu não me divirto não eu me divirto nos jogos do América porque pra mim ali tanto faz o resultado eu gosto da torcida simpática eu gosto daquela pipoquinha doce lá do Independência do Estádio Independência mas dos jogos do cruzeiro é porque eu não gosto muito de muvuca cara eu não gosto de por isso que eu sou caseiro eu não gosto de lugar muito assim gosto de lugar mais civilizado pessoas mais educadas ah no estádio não tem gente educada tem sim senhor pessoal pra falar palavra à vontade mas eles tem educação com quem tá ao lado pelo menos pra não tacar um copo de xixi lá de cima na minha cabeça já tá ótimo Matheus Fernandes ah e outra coisa que eu gosto eu gosto muito de idoso então a torcida do América Mineiro sei lá cara 85% de idoso 80% de idoso então eu gosto cara conversar com os velhinhos tal eu aprendo muito mais não que a juventude não saiba nada mas eu tenho lá minhas dúvidas sobre essa juventude tecnológica brasileira eu sou dos anos sou dos anos 80 então era outro nível tô velho Matheus Fernandes um salve Campinas São Paulo todos os anos eu vou ir eu vou na casa do nosso amigo Paulo Pena Firme do site comercial Pena Firme um abraço essa musiquinha do Me-me-me-me-me-e-me-e Meshe, me-me-me-e Mexe, 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 mexe Bole, 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 bole Samba, 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 samba Dá uma paradinha para mim Veveveque Veveveque Rascostoso Torcida do Galo também muito idoso Mas tem, cara Mas tem Muita galera abaixo de 60 anos Na torcida do Atlético Assim como a do Cruzeiro a torcida do América Mineira é mais tradicional sabe, galera, é mais tradicional então não é aquela torcida do povão América Mineira não é torcida de povão igual Cruzeiro e Atlético uma torcida mais seleta, velho o pessoal mais... aí os netos que nascem se não forem atleticanos ou cruzeirenses então crescem no América é mais ou menos assim mas Cruzeiro e Atlético é muito influenciado pelos pais principalmente pelos pais então o pai e o avô atleticano o meninato já colocam a roupinha do Atlético Mineiro acabou, do Cruzeiro a mesma coisa eu não sei como é ir em São Paulo e Rio de Janeiro ainda mais em São Paulo e Rio de Janeiro que tem mais times do que em Minas Gerais porque os times principais de Minas Gerais são Cruzeiro, primeiro lugar Atlético, segundo e América, terceiro agora São Paulo tem Corinthians, Santos São Paulo no Rio de Janeiro Flamengo Botafogo Fluminense Vasco pode esquecer do Vasco não Vascão jogou Romário os principais do Rio de Janeiro Flamengo Fluminense Botafogo e Vasco são esses quatro não é isso? e São Paulo os principais são São Paulo Santos Corinthians as três não é isso? acabei de inventar Descendência boa aqui Descendência boa aqui Fãs Pessoal, eu vou nessa. 22 horas. Ah, Palmeiras, foi mal. Desculpa aí, gente. Não foi mal. Tem Palmeiras. Tem Palmeiras que arrebentou o galinho da Márcia. 3x0 nesse fim de semana. Desculpa. Gosto do Palmeiras. Gosto de todos os times. Palmeiras. Você gosta do Atlético? Gosto do Atlético. Me dá muita alegria também. Então é Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Os quatro principais. Alisberto. Boa noite, Valentim. Estou gostando de ver o seu lado descontraído e feliz, cara. Continue assim, marombeiro. Eu sou zoeiro, velho. Pessoalmente, sou mais louco ainda. Aí tem hora que eu deixo o violão, pego o piano, o teclado. Tem hora que eu deixo o teclado, vou ver Canário. Tem hora que eu deixo o Canário, vou pra academia. Tem hora que eu deixo a academia, vou compor música, vou, sei lá, fazer artigo. Eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de produzir. Produzir. Eu quero ficar... Se eu for ficar velhinho, eu quero ser um velhinho que produza. Eu não quero sair velhinho e ficar... Eu quero produzir. Entendeu? Aquele velhinho que vai escrever, que vai digitar, que vai fazer live. Sabe? Tranquilo. Eu velhinho, 90 anos, musculosão, assim, bem, bem. Tal, eu cabelinho branquinho, assim, espetadinho, pá. E eu fazendo live ainda. Pessoal, vou nessa aí. Demorou? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima live. Essa eu devo colocar no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Valeu.